O que é que é o Jardim? Vamos! Vai, vai! Vai, baixo aqui, ó! Vamos lá. Vamos, vamos. 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 Felizmente. Rapaziada, aumenta um pouco o espaço, vai lá na linha da área, um pouquinho mais fora desse passe aí e sente um pouco mais espaço de novo. Vamos, dá dois pontos na bola. Vamos, vamos. É... Vamos, vamos, vamos. Porqueata, entra e... Espere de bom...